Mas que cara de pau a sua E outra vez tentar me dominar com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time, time Quer me encontrar, vai na balada Prime Vai na Vipo com as top, derramando uísque Bode, caixando Perdeu seu time Time quer me encontrar, vai na balada Prime Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, tchau Vou desligar Mas que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time, time Quer me encontrar, vai na balada Prime Maravilha com as top, derramando uísque Bode, caixando Perdeu seu time, time Quer me encontrar, vai na balada Prime Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu time, time Quer me encontrar, vai na balada Prime Maravilha com as top, derramando uísque Bode, caixando Perdeu seu time, time Quer me encontrar, vai na balada Prime Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, já não vou desligar